Música Mamãe, mamãe, mamãe Oi, crianças Você pode vir aqui? Queremos te mostrar uma coisa Tá bom Aqui, mamãe, já está chegando o Natal E a gente quer tanto conhecer o Papai Noel Ai, isso é fácil Vem que eu vou mostrar pra vocês Aqui, esse aqui que é o Papai Noel Mamãe, isso é o Papai Noel Isso não é o Papai Noel Isso é um tablet Crianças, vem que eu vou mostrar o Papai Noel pra vocês Oba, vamos conhecer o Papai Noel Espere por mim, Maria Aqui, crianças, esse aqui é o Papai Noel Ah, mas não é mesmo Isso é só uma bolinha de árvore de Natal Eu só queria conhecer o Papai Noel Calma, 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 crianças Não chorem Vocês querem visitar a casa do Papai Noel? Sim Oba Crianças, sejam bem-vindas Crianças, sejam bem-vindas A casa do Papai Noel Mamãe, mas aqui é tão lindo É, né? E o que a gente tem de legal pra fazer aqui? Tem aquário, muitas montanhas Muitas montanhas Ah, a gente tá entrando no aquário Filha, eu vi um beijinho fazendo assim, ó Mandando beijinho Crianças, agora vocês vão ficar quietinhos pra ver o show do golfinho É, golfinho Vi o pulo dela, JP Vi, foi muito alto Filha, quase que golfinho molhou a gente E o com du caught Nossa senhora Round 2, aqui eu vou Incione de Isso foi muito legal! Mamãe, eu adorei o show dos golfinhos! Agora a gente pode visitar o Papai Noel? Pode! Opa! Vamos! Crianças, como o Papai Noel mora no Polo Norte, vocês têm que usar essas roupinhas para ficar bem quietinhas! Ai, aqui está tanto frio! Olha, filha, o pinguim! Pinguim? Olha, JP, é pinguim! Maria, vamos embora! Estou com muito frio aqui! Ah, não! Eu quero levar o pinguim para casa! Eu também quero ouvir o pinguim, mas eu acho que não estou conseguindo ficar aqui, Maria! Está muito frio! Vambora! Ai, JP, para de frescura! Vamos! Eles ficam tão paradinhos, né? Nem parece que estão vinhos! Ai, João, mas esse cheiro está muito forte! Olha, aquela ali é a mamãe que está tomando conta dos frioquinhos aqui embaixo! É mesmo! Nossa, o JP já não gosta de tomar banho! Imagina nessa água gelada! Eu não quero nem pensar em entrar nessa água gelada! Vamos! Vamos! Crianças, essa aqui é a vila do Papai Noel! Filha, aqui na vila do Papai Noel tem vários brinquedos para a gente brincar! Quer ir no carrossel? Opa! Oh, espere por mim! Eu também quero ir! Oi, Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, meus netinhos! Vocês se comportaram bem? Sim! Eu também! Me comportei muito bem esse ano! Parabéns, JP! Parabéns, Maria Clara! Hoje viemos trazer os nossos bonequinhos para conhecer você! Maria Clara e JP! Oh, que coisinhas mais lindas! Olha, ele trouxe uma cartinha para mim! JP, dá aí para ele! Que bonitinhos! Eu escrevi essa cartinha com muito carinho para você, Papai Noel! Sim, vocês são os bonequinhos mais lindos que eu já vi por aqui! Oh, coisinhas mais lindas! Nesse final de ano, nós do canal Maria Clara e JP gostaríamos de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano de 2022 repleto de saúde e felicidade! Mas então, galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês estejam gostando! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijos no coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Tchau, tchau, meus amores! Continuem se comportando que ano que vem eu volto! Tchau, 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 tchau! A mamãe na cozinha faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia mamãe na cozinha faz a ceia pro jantar Que barulho é esse? É o sininho do Papai Noel! Papai Noel faz ho, 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 papai Noel faz ho, 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 no Natal Vocês se comportaram bem, criança? Sim, Papai Noel! Os presentes da árvore vou abrir, vou abrir, vou abrir, vou abrir Os presentes da árvore vou abrir e brincar, e brincar Feliz Natal, galerinha! Feliz Natal!